A quiropraxia é a técnica manual para a correção do sistema neuromúsculo-esquelético. Como assim? Neuro, sistema nervoso, músculo, sistema muscular e esquelético, que compreende nervos e articulações. Por que seu paciente chega em seu consultório sentindo dor? Vem cá que eu vou te explicar. A coluna é onde passa todo o sistema nervoso. Sistema nervoso central, periférico, sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático. Passa tudo aqui. A coluna é formada por blocos de ossos ou vértebras, uma em cima da outra. E entre cada uma delas existe o que? O disco. E por que a coluna dói? Porque há um pensamento no disco. Quando isso acontece, existe uma conexão com o sistema nervoso. E aí vem o que? A dor. E por que é importante explicar isso para o seu paciente? Imagine só, você tem algum problema de saúde e vai a um especialista. Ele simplesmente, malmente olha para você, passa um remédio, um procedimento e não te explica nada. Vê como isso é chato? Quando você explica para o seu paciente, você primeiro está mostrando que sabe o que está fazendo. Segundo, crie um alinhamento de expectativa, onde ele vai entender que é necessário um tratamento para que tenha um bom resultado. Conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, ok? Se você gostou, curta e compartilhe.